Fala aí galera da VOLTS, estamos aqui em mais um Minuto VOLTS, diretamente da academia OCS em Paranaguá, com o professor Ossimar, e hoje ele vai passar uma posição para a gente, vamos conferir, fala professor, tranquilo? Qual que é a posição de hoje, professor? Vamos fazer a guarda laçada, com a lapela que o Kenan Cornelius inventou, quer dizer, criou, os americanos chamam de homem guarda, que é a guarda perna, nós temos, como estudiosos do jiu-jitsu, nós temos que procurar acompanhar essa evolução do jiu-jitsu e até possível estar um passo à frente do adversário, nunca estar atrás dele, essa posição é de um grau de dificuldade por volta, com atletas mais graduados, entendeu? Vamos ver a posição aí, vamos conferir Eu vou estar aqui numa situação praticamente já todo envolvido, né? Já chegamos no pior que nós poderíamos estar aqui, que é com a lapela laçada e a perna aqui na dela arriba, eu estou totalmente aqui, ele está forçando o meu joelho, meio que forçando eu entregar as costas para ele Então eu vou abrir e vou procurar sentar em cima das pernas dele, que é para tirar um pouco a base dele Esse pé aqui que está me atrapalhando, eu vou empurrar e vou sentar em cima da perna dele A mão que ficou livre, eu vou abraçar a perna, vestindo lá na altura do joelho, do outro lado Vou colocando meu joelho lá no tatame, a outra mão já vem abraçando a cabeça Tira o gancho, agora eu fazendo um movimento para entortar o pescoço dele Cai no sentimento Já estou todo laçado, estou amarrado, mas eu tenho os dois braços para eu trabalhar Então eu vou travar, tu veio lá na coxa para ter mais base Empurra no pé, passa por cima, senta A mão que está sobrando, ela vai enfiar por baixo da perna dele, vai buscar a altura do joelho Nessa hora o meu joelho vai apontando na direção do tatame Assim, a mão vai abraçar a cabeça e eu vou fazer o gancho lá no portado dele Fazer ele olhar para o outro lado, com o movimento do peixe Pressão aqui em cima, pressão no peixe dele Viu, arruma o sentimento É isso aí galera, muito boa posição Quem gostou, curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal da VOLTS Para continuar por dentro de todas essas outras posições aí Professor, muito obrigado pela oportunidade É isso aí galera, quem quiser conhecer mais, onde pode te encontrar aqui, professor? A Academia OCS, ela fica no centro de Paranaguá, na rua do Estorvico, 869, João Galperna Se a gente estiver em editoral, a gente estiver fazendo uma visita No Paranaguá, a Academia está de portas abertas, independente da sua equipe A Academia é uma mãe para todo mundo É isso aí galera, venha conhecer a Academia do Professor Realmente é uma academia irada, muito grande Tem dois tatames, cabe muita gente aqui dentro E, pô, todo lugar que você é sempre bem-vindo é gratificante O professor falou esse negócio de equipe Realmente, estamos sendo bem-vindos aqui, muito gratificante Muito obrigado, professor, mais uma vez Obrigado, professor É isso aí, ouço Obrigado, professor Obrigado, professor Obrigado, professor Obrigado, professor Obrigado, professor